Se eu fosse um serenice, estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo teus passos sem ninguém me ver Seria teu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim Converia essa casa, Senhor, a frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme, eu iria ser o teu desperdador Te acordando todas as manhãs, banhando o teu corpo com a noção do amor Cada passo que você mudasse, estaria sempre mais junto de mim Pecadinho no teu coração, na ternura da minha paixão Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Amém.